E aí gente, tudo chique e bacanizado? Iniciando mais um vídeo aí no canal, serviço de hoje, vamos tá fazendo uma represa pequena aí ó Vem água lá, derriba lá ó, lá vem ó, desce por esse canal aí ó, desce por ali ó, beleza? Tenta gravar o vídeo, o serviço todo aí, vai chover mano, vamos gravar debaixo d'água mesmo assim, não pode perder o vídeo né? Vou pegar lá, limpar esse mato aqui, jogar pra trás das costas do aterro que vai ficar e tentar deixar o ladrão aqui ó, beleza? Aqui é um canal, a água passa pra cá ó, aqui mina bastante água também ó, beleza gente? É isso aí, vai ser o vídeo de hoje, se vocês gostaram já deixa o like, inscreve no canal e bora pro vídeo! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí